Olá crianças, graças e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Laura e estou muito feliz de estar com vocês nesse dia em que nós comemoramos o dia da Páscoa. Você gosta de Páscoa? Eu amo a Páscoa, mas para iniciarmos hoje o nosso culto, queria deixar com vocês um versículo que se encontra na Bíblia, que é a Palavra de Deus, que está lá em Salmos 136, que diz assim, Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Vamos repetir comigo esse versículo? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia! Agora, crianças, nós vamos para a história. E eu trouxe, olha, o meu baú de histórias. Mas antes então da nossa história, nós vamos cantar, para chamar a nossa história. Vamos cantar comigo? Diz assim, vai começar a história, vai começar a contação. Tenha fé, meus amiguinhos, Deus vai falar no coração. Vamos lá comigo? Vai começar a história, vai começar a contação. Tenha fé, meus amiguinhos, Deus vai falar no coração. Amém! Aleluia! Hoje é a história da Páscoa. E você sabe o que é Páscoa? Hum, tem muita criança por aí, inclusive adulto, que pensa que a Páscoa é o coelhinho, isso mesmo. Que é o ovo de chocolate. Hum, mas o que será realmente a nossa Páscoa? Temos aqui também o Cordeiro. Vamos ver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, o que é a Páscoa? Deus, olha lá do céu aqui para a terra. E Ele decide enviar o Seu único Filho, Jesus, aqui para a terra. Jesus nasceu na barriga de Maria. Ele nasceu, você sabe onde? Isso mesmo, em uma manjedoura, no estábulo, no meio dos animais. Mas Jesus, Ele cresceu, deixou de ser bebê, foi crescendo, crescendo. E a Bíblia conta que Jesus, com os 12 anos de idade, Ele foi encontrado ali no templo, falando do amor de Deus para as pessoas, no meio dos doutores, as pessoas da lei, que sabiam de muitas coisas. E Jesus já demonstrava que Ele era muito inteligente, que Ele tinha muita sabedoria. E Jesus foi crescendo, crescendo. E quando já estava ali com seus 30 anos de idade, Ele começou a fazer muitos milagres aqui na terra. Você sabe de algum milagre que Jesus fez? Hum, eu sei de vários milagres. O primeiro milagre de Jesus, Ele transformou a água em vinho. Ele multiplicou os pães e peixes, Ele curou os cegos, curou os paralígicos, ressuscitou os mortos. Jesus fez muitas coisas aqui na terra. Onde Jesus andava, Ele carregava uma multidão de pessoas. Por que é tão bom ficar perto de Jesus? E Jesus também tinha os seus discípulos, 12 discípulos, que o acompanhavam em todos os lugares. Mesmo Jesus fazendo tantos milagres, tinha muita gente, muita gente que não gostava de Jesus. E pensavam que Ele não era o Filho de Deus, que Ele era o mentiroso. E essas pessoas decidiram colocar Jesus em uma cruz. Mas Jesus sabia que Ele tinha um propósito. E o propósito dEle era esse, se sacrificar em uma cruz, por amor a mim e por amor a você. Jesus, ali naquela cruz, derramou o seu sangue, o seu sangue. E eles colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Pregam suas mãos, pregam seus pés. E muita gente ficava zombando ali, se você é o Filho de Deus, desce daí. Se você é realmente o Filho de Deus, o Rei, salva-se a si mesmo. Mas Jesus sofreu tudo caladinho ali naquela cruz. Ele poderia ter descido. Realmente, Jesus é o Filho de Deus. Mas Ele sabia que Ele tinha que cumprir um propósito. E todos ficavam ali zombando de Jesus, zombando nosso Jesus. Mas Jesus sabia que Ele precisava fazê-los por amor a mim e por amor a você. Ele precisava derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo o que nos afasta de Deus. Tudo o que fazemos que não agrada ao coração de Deus. Como mentir, como roubar, como desobedecer. Isso não agrada a Deus. Isso tudo chama pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então Jesus precisou se entregar ali na cruz para perdoar os nossos pecados. Para assim ficarmos juntinhos de Deus novamente. E Jesus ficou ali na cruz. Ele se entregou na sexta, passou o sábado. E num domingo cedinho, quando Maria foi lá no túmulo visitar Jesus. Jesus não estava mais lá. Jesus estava vivo. Elas encontraram com o próprio Jesus ali. Jesus falou com elas, não tema, sou eu. Eu ressuscitei. Vai, conte para os outros. Conte que eu ressuscitei. Então elas saíram dali felizes. Elas adoraram ali Jesus. Adoraram os pés deles. Saíram dali felizes. Foram contar para todos que Jesus havia o quê? Ressuscitado. E Jesus falou, olha, avise os outros e diga que eu estarei esperando por eles. E Jesus encontrou-lhe com seus discípulos. E antes de ir para o céu, ele nos deixou uma promessa. Ele disse assim, ó. Eis que estou conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de pontão do mundo e fazer discípulos de todas as nações. Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nos deixou essa promessa. Ele nunca nos deixará. Jesus está sempre conosco. Sempre estará. E lá no céu, Jesus está. Sabe para quê? Preparando um lugar, uma morada, para mim e para você. O céu é lindo. Lá é chamado de Nova Jerusalém. Onde as noção de ouro e de cristal. Olha que lindo. Ouro e cristal. Esse é o céu, nossa Nova Jerusalém. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e vivo ele está. Ele nos trouxe esperança. Esperança de uma vida melhor. Aleluias. Esse é o nosso Jesus. Ele se entregou na cruz por amor a mim e por amor a você. Esse sim é o verdadeiro sentido da Páscoa. E o coelho, o coelho não é verdadeiramente o significado da nossa Páscoa. Mas sim o cordeiro. Sabe por quê? Porque Jesus se fez como um cordeiro ao se entregar ali naquela cruz por nós. Porque antigamente tinha que se matar um cordeiro quando alguém pecava, fazer alguma coisa de errado. Tinha que sacrificar e entregar para Deus. Para ser Deus cuidar dos pecados. Mas hoje não precisa mais disso. Pois quando Jesus morreu, o belo tempo se rasgou. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Vencer no acesso ao Pai. O cordeiro sim significa a nossa Páscoa. Porque a nossa Páscoa é no próprio Jesus. Que se entregou por nós, por amor a nós. Jesus, o tempo que esteve aqui, o tempo. Ele nos ensinou algo muito importante. Sabe o que é, crianças? Nós devemos amar todas as pessoas, assim como Ele nos amou. Que Jesus te abençoe. Que você tenha um abençoado dia e uma feliz paz. Em nome de Jesus. E você, meu amiguinho, meu amiguinho, deseja, nesse dia, entregar o seu coração para Jesus? Você deseja pedir perdão para Jesus por todos os seus pecados? Deseja que Jesus entre no seu coração e faça morada? Então, nesse momento, eu te convido a fazer essa oração de entrega ao Senhor. Repita comigo, Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero lhe pedir perdão por todos os meus pecados. Por tudo que fiz que não agradou ao Senhor. Entra agora no meu coração e faça morada. Deixe ele branquinho, branquinho. Porque eu quero, a partir de hoje, fazer somente a Tua vontade. Eu quero ser uma nova criatura. Muito obrigada pelo Teu amor. Pelo Teu sacrifício, além daquela cruz por mim. O Senhor, sim, é a nossa paz. E nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe, minha amiguinha, minha amiguinha. Em nome de Jesus.